Muito boa noite e bem-vindo a mais uma bancada parlamentar, o seu programa semanal sobre aquilo que é a atualidade e que faz notícias, quer ao nível do nosso parlamento, quer um pouco também ao nível da sociedade moçambicana. Nesta edição tenho como convidados os deputados Caifadinho Manasse, do meu lado esquerdo e do lado do meio, tenho o deputado Silvério Runguan e mais por canto tenho o deputado António Mochanga. Nesta edição vamos fazer uma análise daquilo que é a proposta do programa quinquenal do governo, o plano quinquenal do governo e a sua expressão orçamental que é o orçamento do Estado para 2015. Mas para contextualizar essa questão, pedi a minha realização para passar algum apontamento daquilo que foram as apresentações feitas no parlamento, quer pelo ministro do Plano e Orçamento e também pelo primeiro-ministro nesta sexta-feira. A manutenção da estabilidade política, consubstanciada no pleno funcionamento a todos os níveis da governação, das instituições democráticas e letras, deverá constituir preocupação de todos os moçambicanos, pois é nessas instituições que o povo deposita a sua confiança para que essas exerçam a sua função fiscalizadora da ação governativa em prol da promoção do bem-estar do povo. Outra questão de relevo na Arena Nacional é a recuperação do tecido social, da economia e infraestruturas afetadas pelas cheias que assolaram o nosso país nos primeiros meses do ano em curso. Uma avaliação preliminar indicam danos na ordem de 10 mil milhões de meticais. Agindo em estrito cumprimento dos dispositivos legais que regem a gestão das qualidades naturais e no âmbito da implementação do plano de contingência à parte da assistência humanitária, o Governo garantiu o restabelecimento do fornecimento regular de energia e da água, da circulação rodoviária e ferroviária de pessoas e bens, bem como a normalização da atividade produtiva. Assim, para revitalizar a dinâmica produtiva nas áreas afetadas pelas cheias registradas no princípio do ano em curso, o Governo continuará a prestar atenção à reposição dos diques e ligadias danificados, das infraestruturas vitais para o relançamento seguro da atividade agrária e, de forma seletiva e priorizada, irá trabalhar na reposição das pontes e pontecas orientados para o alcance dos objetivos macroeconômicos seguintes. Alcançar um crescimento do produto interno bruto de 7,5%, conter a taxa de inflação média anual em cerca de 5,1%, atingir cerca de 4,2 mil milhões de dólares americanos em exportações de bens, constituir reservas internacionais líquidas em cerca de 2,5 mil milhões de dólares americanos, valor suficiente para cobrir 4,5 meses de importações de bens e serviços não factoriais. No que se refere à meta de crescimento económico de 7,5%, o Governo espera um desempenho positivo em todos os setores produtivos, com destaque para os seguintes. O setor agrário, que prevê em crescer em 5,9%, eletricidade e gás em 13,3%, construção em 11,7%, comércio e transportes, ambos com cerca de 9%, e o setor financeiro, com um crescimento de 14,3%. O crescimento do setor agrário é sustentado pelo aumento da produção em todas as culturas, com destaque para os triais, que atingirão os 2,7 milhões de toneladas, dos quais 2 milhões de toneladas de milho e 410 mil toneladas de arroz. E a produção de 749 mil toneladas de leguminosas, sendo destacada a produção de 460 mil toneladas de feijões. A produção de 11 milhões de toneladas de raízes e tubérculos, em que se realça a produção de 9 milhões de toneladas de manioca. Igualmente constitui, para o crescimento do setor agrário, a produção esperada nas culturas de rendimento, onde se destaca a produção de 4 milhões de toneladas para a carne de açúcar, 700 mil toneladas de banana, 58 mil toneladas de gergelim, 58 mil toneladas de toneladas de soja, 80 mil toneladas de caceia de queiju, 98 mil toneladas de algodão e 93 mil toneladas de tabaco. As receitas provenientes destas culturas, para além de contribuírem para a melhoria da nossa balança comercial, são uma importante fonte de renda para a melhoria das condições de vida da nossa população. A dinâmica da economia resultará ainda no aumento da produção do gás natural para o uso doméstico, industrial e exportação. Do maior impulso do setor da indústria extrativa, onde esperamos atingir a produção de cerca de 10 milhões de toneladas de carvão mineral, a melhoria da produção de áreas pesadas dos minerais metálicos e não metálicos. No setor de transportes, o crescimento previsto de 9,1% será influenciado pelo aumento de transportes passageiros de carga, como resultado do aumento da frota de transportes rodoviários, aumento do tráfego aéreo, induzido pela operação do aeroporto internacional de Nacala. Aumento da frota de aeronaves e introdução de voos para a Mociba de Praia. Do aumento do tráfego ferroviário, induzido pela entrada em funcionamento da linha férrea que liga Moatize à Nacala-Avelha. Do aumento da capacidade da linha Sena e da capacidade de manuseamento dos nossos portos, impulsionado, entre outros fatores, pela entrada em funcionamento do novo terminal de carvão de Nacala-Avelha. Outro sim, esperamos um desempenho positivo da indústria transformadora, acompanhar a revitalização da indústria tétil e a expansão da capacidade produtiva da indústria alimentar e dos investimentos, assim como uma expansão do setor de construção como reflexo de esforço em curso na construção, manutenção e reabilitação e modernização das infraestruturas econômicas e sociais em curso no país. No setor financeiro, o crescimento esperado de 14,3% será influenciado pela expansão da bancarização rural, a diversificação e alargamento dos produtos financeiros para as zonas rurais, aliado ao fortalecimento da supervisão bancária e gestão da política monetária, que no seu conjunto contribuirão para a redução dos riscos e incertezas resultantes da conjuntura internacional. Minhas senhoras e meus senhores, a presente proposta do Orçamento do Estado para 2015 tem em conta os contextos externos e internos e as linhas de força que acabei de mencionar, refletindo-lhes as prioridades definidas no plano económico e social de 2015. Com efeito, a prioridade 2, desenvolvimento do capital humano e social, corporiza a forma como o governo pretende envolver a sociedade na melhoria do índice de desenvolvimento humano, na medida em que nela encontramos as ações viradas para a melhoria do ensino, saúde e saneamento do meio, que, a par do aumento de renda, reduzem a vulnerabilidade da sociedade à pobreza. Nos tempos que correm, a produtividade e competitividade são conceitos que devem estar presentes na sociedade, pois é só com o aumento de produção com qualidade conseguiremos novos mercados para os nossos produtos, estimulando, deste modo, a economia e qualidade de emprego para os moçambicanos. Deste modo, as prioridades 3, promover o emprego e melhorar a produtividade e competitividade, e 4, desenvolver infraestruturas económicas e sociais, resumem as ações necessárias para continuar a posicionar Moçambique no mapa de países viáveis para o empresariado nacional e internacional. É assim que, nesta proposta de orçamento, de um total de 226 mil milhões de meticais, 174 mil milhões de meticais estão alocados às prioridades do Plano Econômico e Social de 2015, dos quais 72 mil milhões, cerca de 41% dos recursos disponíveis, serão para desenvolvimento do capital humano e social, 41 mil milhões de meticais, 23% para o desenvolvimento de infraestruturas económicas e sociais, 32 mil milhões de meticais para a consolidação do Estado de Direito Democrático, boa governação e descentralização, e 25,5 mil milhões de meticais, cerca de 15%, para a gestão sustentável e transparente dos recursos naturais do ambiente e consolidação da unidade nacional, paz e soberania. Esta afetação de recursos por prioridades está em consonância com a importância que o Governo atribui aos setores económicos e sociais com maior impacto na vida das populações. Assim, os setores como educação, saúde, infraestrutura, agricultura, e desenvolvimento rural, ação social e sistema judicial, crescem comparativamente a 2014, absorvendo em 2015 um total de 125 mil milhões de meticais, cerca de 64%, contra 97 mil milhões de meticais em 2014, o equivalente a 53%. De destacar que, no quadro da descentralização e desconcentração, a afetação de recursos previsia a mais as províncias, distritos e autarquias locais, quando comparado com 2014. senhores deputados, excelências, minhas senhoras e meus senhores, para financiar a despesa pública, o Governo vai mobilizar recursos financeiros na ordem de 226 mil milhões de meticais, dos quais 161 mil milhões de meticais de receita do Estado, contra 156 mil milhões em 2014, 9 mil milhões de meticais de crédito interno, contra 5,7 mil milhões em 2014, e 57 mil milhões de meticais de recursos externos, contra 50,1 mil milhões em 2014. A composição dos recursos externos registra uma ligeira baixa nos donativos de 21 mil milhões em 2014, para 20,5 mil milhões de meticais em 2015, compensado pela subida de crédito de 28,9 mil milhões em 2014, para 36,1 mil milhões de meticais em 2015, o que traduz a percepção positiva dos financiadores sobre o futuro de Moçambique. Na despesa pública total, 226 mil milhões de meticais, 120 mil milhões de meticais são para despesa de funcionamento, representando 53,2% contra 56,5% de 2014, restando-se um ligeiro aumento na despesa de investimento e operações financeiras em 2015. Destacar que, em percentagem do PIB, a despesa pública em 2015 restou uma redução de 1,3% comparativamente a 2014, uma vez que 2014 incorporou despesas extraordinárias, tais como a implementação do novo pacote eleitoral que implicou uma nova composição dos órgãos eleitorais e o financiamento das próprias eleições gerais. Bem-vindo a mais esta edição de bancadas parlamentares para quem acaba de se juntar a nós nesta altura. E para começarmos esta análise, começava pelo deputado Mochanga, como é que olha para este plano que foi apresentado pelo governo e a sua expressão orçamental. Gostaria que começasse por aquilo que viu como aspectos positivos nestes documentos. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade que a STV nos oferece e cumprimentar os telespectadores. E agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado. Semana passada nós aprovamos o plano quinquenal do governo. nesta semana, aliás, aprovamos o programa quinquenal e nesta semana aprovamos o plano econômico e social. Estamos a discutir, aliás, ainda não se aprovou porque vai se aprovar na próxima semana. Mas o que ficou saliente deste plano econômico e social é que em algumas áreas deixa muito a desejar. Por exemplo, há áreas em que se dizia que não vinham previstas no plano quinquenal alegadamente porque não é no programa quinquenal que tem que se quantificar, tinha que ser no plano econômico e social. Mas parece que aqui a montanha apareceu o rato porque, de novo, o plano econômico e social não quantifica. Só para recordar um exemplo. Um exemplo concreto, faltam dados, por exemplo, de algumas metas nas províncias e distritos, como a localização de algumas ações programadas. A título de exemplo, na área da ciência e tecnologia, no ensino superior, ensino técnico e profissional e dos combatentes. Não só é notório no programa que, no plano, aliás, que há ações, não há investimento para o CISI, mas há dinheiro que vai para o CISI em nome do investimento. E a mesma coisa pode estar a acontecer com a Casa Militar, como sempre. Mas a coisa mais grave ainda é que este plano econômico e social, sendo o primeiro plano econômico e social do governo de Nunes, era o momento em que ele devia se reconciliar com o povo, cumprindo com o pedido das crianças que pediram bons vencimentos para professores, bons vencimentos para a polícia e bons vencimentos para o enfermeiro. Lamentavelmente, perdeu essa oportunidade de, no mínimo, fazer um esforço de dar 40% ou 50% a essas camadas sociais, porque, efetivamente, se nós queremos que o país deixe de ter um maior número descontente, preste serviços de qualidade à maior parte da população moçambicana, precisamos de mudar o índice salarial praticado, sobretudo, na área de saúde, educação e na polícia e depois nos outros setores. É verdade que o Estado não tem dinheiro para tudo, mas um Estado que não tem dinheiro para pagar a polícia, não tem dinheiro para pagar o professor, não tem dinheiro para pagar o pessoal de saúde, esse é um Estado falido. Então, se fosse uma empresa, devemos decretar falência, porque não tinha nada que existir. se você não consegue criar segurança para o seu povo, você não consegue dar justiça ao seu povo, não consegue dar educação ao seu povo, não consegue dar cuidados mínimos de saúde ao seu povo, é que você não sabe porquê que está a governar. Porque o contrato social, efetivamente, começa nessas três áreas fundamentais. Exato. E em termos de aspecto positivo, o que encontrou de positivo neste tema? Bom, o que eu verifiquei nesse plano econômico e social foi uma tentativa de baralhar os deputados, porque os deputados vinham acostumados àquele plano econômico que era correto, estava direcionado, por exemplo, à área de educação, à área de saúde, e desta vez criaram uma confusão, dizendo que é um tratamento transversal. E quem não lê, não se dá tempo de ler, efetivamente, não pode conseguir descobrir as perpécias deste plano econômico e social. pode pensar que tudo está lá, quando efetivamente não há nada daquilo que é importante para o povo moçambicano. Exato. Deputado Ruan, qual é a sua primeira análise a estes documentos? Vê algum aspecto positivo ou são programas que, como dizia também o deputado Muxanga, deixam muito a desejar? Bom, eu também começaria por cumprimentar os telespectadores e também, se me permite, por me associar a todas as vozes que, portanto, protestam e se sentem repugnantes com a perseguição que os nossos compatriotos estão a ser vítimas na África do Sul e enviar para eles um abraço de amizade e de solidariedade. Ora, indo ao plano econômico e social, bem como ao orçamento que eu acompanho e como insiste nos aspectos positivos, eu poderia dizer que, bom, um dos aspectos positivos é que, efetivamente, neste plano econômico e social, neste orçamento, se resolveu um dos problemas que, para mim e para a minha bancada e estivemos até reunidos com os professores com a função pública é que, primeiro, se aprovava o orçamento onde já vinha lá a verba pagar aos professores e só depois era feita a concertação social o que era um erro dramático, porque aquela discussão que era feita com os funcionários públicos não era sincera porque o governo já tinha inscrito no orçamento aquilo que ia pagar portanto, reflutindo aquilo que ia aumentar portanto, nesse aspecto podemos dizer que houve um avanço neste documento. Agora, olhando para o plano econômico e social bem como o orçamento concretamente, permita-me também que use aqui uma forma de análise que é aquela que o maior gestor da África Austral e de Moçambique o engenheiro David Semarro como é reconhecido lá fora nos ensinou que é tratando de gestão há que olhar para os números e é isso que eu gostaria de fazer neste momento eu começaria pelo número que foi destacado hoje que é o número das escolas dos alunos que vão ser matriculados estes pés preconiza que vão ser matriculados 6 milhões e 500 estudantes 6.1 mas que deste número 4.5 são do ensino primário o que é que isso significa? Que apenas há vagas de 1.7 dos estudantes que fazem ensino primário que podem transitar para o ensino secundário estamos a dizer em outras palavras que 73% dos estudantes que vão fazer o ensino primário não tem como transitar para o ensino secundário olhar para estes números portanto estamos a falar de 73% de jovens crianças adolescentes que tem o futuro completamente aputado e se nós continuarmos a olhar para estes números de forma setorial e regional podemos olhar por exemplo o que acontece na Zambese na Zambese o governo diz que vai construir 86 escolas do ensino primário e uma do ensino secundário geral ou seja todos os estudantes que vão fazer estamos a fazer 86 escolas primárias novas do ensino primário mas apenas uma do ensino secundário geral a pergunta é estes jovens que vão fazer o ensino secundário o ensino primário onde é que vão continuar os seus estudos significa que não poderão fazer e por essa lógica estão proibidos de entrar na universidade e automaticamente de entrar no mercado de emprego mas se nós fizéssemos uma comparação das 8 escolas primárias que o governo quer construir em Gaza correspondem 4 escolas de ensino secundário o que significa que já aqui os que fizeram o ensino primário tem as portas abertas para o ensino secundário e automaticamente para a universidade olha isso é de má memória porque como sabes no tempo colonial havia esse desiderato de que os indígenas tinham que terminar apenas no ensino rudimentar e outros que não vale a pena aqui referir esses sim é que podiam passar para outros níveis ou seja criava-se era um plano era uma política que criava duas classes a classe dos operários assalariados dos camponeses mais remunerados dos sem estudos não é? era uma classe e uma raça na leitura e outra pequena classe daqueles que podiam fazer o ensino superior pertenciam à classe dirigente eram os abastados e estes eram uma outra classe é a mesma política que está a ser continuada em termos regionais ora se nós olharmos para isto precisamos de uma constituição ora a constituição diz no artigo 11 a linha D diz taxativamente que é um objetivo fundamental do estado moçambicano é reduzir os desequilíbrios regionais e no artigo 128 no número 1 e 2 acrescenta que tratando-se do PES ele tem que refletir os desequilíbrios regionais ora o que nós estamos a ver através destes desses números é que em vez de se diminuir os desequilíbrios regionais vão ser agravados e é mais porque se calhar apenas por favor se olharmos por exemplo nas taxas da alfabetização portanto a província de Namban é uma das que avançou mais tem 41% de pessoas alfabetizadas pelo contrário a província de Niança tem 65 e de Nampula 80 de Nampula 70 de Cabo Delegado 70 e 58 em Nampula Agora, vamos lá ver como é que estão feitas das escolas. Em Nambando vai ter 104 escolas construídas. Ao contrário, em Niassa e Nampula vai se ficar por aí 85 escolas. O que significa que aqui também vão ser agravados os desequilíbrios regionais, que são condenados, portanto, o PES é claro, portanto, isso é uma violação e afrontar-lhe a Constituição da República. Mas nós podemos olhar para outros dados, que é, por exemplo, a nível de saúde. A nível de saúde, o nosso governo vai, portanto, para a Niassa, dar uma coisa como 146 milhões a nível de investimento no setor de saúde. Ora, a população de Niassa está, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, que foram distribuídos este ano também, é fixada em 1 milhão e 600 e tal habitantes. Ora, fazendo a conta, é como se o Estado quisesse investir em cada habitante de Niassa 0,088, ou seja, abaixo de um cêntimo. O investimento que o Estado moçambicano vai fazer pela saúde dos habitantes de Niassa é de 0,088, ou seja, abaixo de um cêntimo. O investimento que vai ser feito em Nampula é de 0,37 cêntimos. O investimento que vai ser na saúde, na Zambese, é de 0,32. Ou seja, se colocarmos aquilo que vem no PES, que é o valor do investimento que está inscrito no orçamento, dividido pelo número da população, não estamos a ter estes números dramáticos. O mesmo é dizer que este governo vai negar a saúde a estas populações, quando é preciso também perceber que em Niassa é onde temos a cifra mais baixa de profissionais qualificados de saúde em relação à população. E aí, vamos voltar um pouco mais à frente para essas questões da distribuição, dotação orçamental por setor. Pedia que segurasse um pouco o seu raciocínio. Queria ouvir aqui o deputado Caifadento. Contrairamente à questão que coloquei aos outros painelistas, eu queria ouvi-lo na seguinte perspectiva. Certamente, como bancada que suporta o governo, vê muitos aspectos positivos nestes instrumentos. Queria ouvir de si o que achou de menos positivo destes documentos que o governo propõe. Bem, primeiro, permita-me cumprimentar os telespectadores e, mais uma vez, solidarizar-me com as vítimas das ações de xenofobia na África do Sul. Eu não iria dizer que o que é que vejo, segundo a sua pergunta, não iria entrar mais no sentido da pergunta. Porque, para nós, a bancada da Frelimo, achamos que o programa, o plano econômico e social, é uma forma de operacionalizar o programa quinquenal do governo. E, sendo assim, este é o primeiro plano econômico e social dos cinco que temos que ter nos próximos quatro anos, nos próximos cinco anos. Então, o governo faz o seu programa econômico e social olhando pela dinâmica de outros planos econômicos e sociais que vêm. Por isso, há este alinhamento de números, como ouvíamos aqui. Quando se fala, por exemplo, de 86 escolas na província da Zambésia, primárias e uma secundária, nós todos temos noção sobre o que o país real é. Nós temos, neste momento, algumas crianças a estudarem embaixo das árvores. E há províncias, por exemplo, como a Zambésia, uma das províncias mais populosas, que esta demanda de ter escolas primárias é uma obrigatoriedade. Temos que ter escolas primárias, por isso temos este número maior de escolas primárias, por causa da demanda populacional. Escolas secundárias temos, neste momento, em todos os distritos da província. E está-se a propor mais uma escola secundária, se calhar para um novo distrito. E as escolas secundárias precisam de ter mais alunos, neste momento, porque também há esta procura de alunos em algumas escolas secundárias, em alguns distritos. Que escolas primárias, por causa do território, encontramos a situação de haver mais demanda, mais procura de escolas primárias do que escolas secundárias. O deputado concorda que a população de Quilomão tem que terminar no ensino primário? Se me deixasse terminar o raciocínio, se me deixasse terminar o meu raciocínio, o problema é que não é terminar na escola primária, porque estou a dizer que, seu deputado, recorda-se muito bem que há 10 anos atrás, para fazer o nível médio, era preciso ir à capital provincial. Hoje, faz-se na capital distrital. Então, há hoje universidades em alguns distritos neste país. Nós todos sabemos disso. Então, é a dinâmica dos planos econômicos e sociais que vai fazer, vai acompanhar o crescimento da população no país em geral. Então, o que eu sinto dentro deste plano econômico e social é mais um plano econômico e social para responder com aquilo que são as expectativas que o povo moçambicano almeja ter. Mas isto tudo não é feito num único dia. Se nós formos a ver, logo depois do término da guerra de desestabilização, as instituições do Bretton Woods, o FNB e o Banco Mundial, diziam que este país, para ser reconstruído, vai precisar de 30 anos para a sua reconstrução. É preciso perceber que, antes dos 30 anos, nós temos escolas secundárias em todos os distritos. Nós conseguimos ir a todos os distritos. Temos estradas. E os planos econômicos e sociais, agora, é para fortificar aquilo que são ações do governo. Então, precisamos de ter estradas asfaltadas em alguns distritos, para ir aos distritos, porque se há de ter rabatida, tem que ser alterada para ser asfaltada. Portanto, só para nos centrarmos na questão de hoje, consegue ver um alinhamento taxativo entre estes instrumentos com aquilo que foram os instrumentos que foram aprovados recentemente, que é o programa aqui em Canal do Governo? Evidentemente que eu consigo ver alinhamento, porque, como disse no princípio, nós temos um plano econômico e social que vai operacionalizar o programa aqui em Canal do Governo. E nós todos temos fé de que os programas, que o programa aqui em Canal do Governo é desfeito em cinco planos econômicos e sociais anuais. Este é o primeiro plano econômico e social que o governo se propõe. Temos outros planos econômicos e sociais que vão responder paulatinamente com aquilo que são os desafios, aquilo que foi o compromisso do candidato, que agora é o Presidente da República, aquilo que foi o compromisso da Frelimo nas eleições, aquilo que foi sufragado. Entre no primeiro, segundo, terceiro, até o quinto ano, os planos econômicos e sociais vão respondendo. Hoje, por exemplo, a Zambésia tem 86 unidades escolares primárias. Se for a outra província, há de ver que o número não é esse. Por exemplo, temos nove hospitais que têm que ser construídos, postos de saúde na Zambésia. Há de ver que há províncias que não têm nove, se calhar têm dois. Então, este equilíbrio ou desequilíbrio que tenta se trazer sempre vai ser acompanhado pela dinâmica do próprio plano econômico e social. Há mais. Por exemplo, se nós olharmos na construção, o governo diz na página 29, o ponto 419, diz claramente que há 11% de crescimento do PIB na área de construção e que isto é fundamentado por quatro obras fundamentais. Quais são? É a barragem da Moamba, é a reabilitação do porto do Maputo, é a linha férrea do Limpopo e é a linha férrea de Lixinga-Quambo. Ora, das quatro grandes obras que são destacadas como a menina dos olhos deste governo para este ano, três dessas obras estão numa região. Agora, a nossa pergunta é tens três projetos numa região e tens apenas um projeto. Eu acho que... Podemos entrar no plano... Pronto. Deixa eu terminar. Deixa eu ouvir o deputado Moxanga. Deixa eu ouvir o deputado Moxanga na seguinte perspectiva. Olhando para aquilo que é a dotação orçamental por setores, falou aqui de algumas incongruências para a área do pagamento de professores e polícias e enfermeiros, mas queria que olhássemos por aquilo que são os setores prioritários nesta altura deste país. Olhando para aquilo que são... Para os primeiros 100 dias, aproximadamente 100 dias de governação de Filipe Nunes, há uma sensação de que a educação tem sido a sua grande aposta. E quando a gente vê alguns números que estão apresentados aqui no orçamento, também no plano econômico-social, vemos, por exemplo, que há uma alocação de 22,8% do orçamento para a educação, mas, por outro lado, há apenas metade disso para o setor da saúde, que é 10,2%. Então, queria que fizesse uma análise daquilo que é esta dotação por setor. Satisfaz aquilo que devia ser a... Esta dotação nunca vai corresponder. Mas o pior de tudo é ver um zambiziano aqui a tentar desmentir uma realidade. Isto faz-me recordar uma história de uma criança que nasceu em Assunji chamada Diploma. Como é que nasce o Diploma? Porque a filha do zambiziano não tinha espaço para estudar a sétima classe em Quilemane, em 1978, e tinha que ir a Beirão, na Ampula. Outras crianças tinham que sair de Quilemane também, porque até a 15 anos não havia a décima primeira lá. Tinham que sair. Uma província que tem mais de 3 milhões de habitantes. Acredito que esta população de Zambiziano começou a crescer ontem. Esses dados já vêm existindo desde o tempo colonial. Então, quando o zambiziano pensa assim, significa claramente que efetivamente uma criança, quando cresce na cadeia, pensa que a cadeia é a casa. Senhor Cafadene, nós podemos fazer o melhor pela Zambese. Mas é preciso que vocês, zambizianos, se deem tempo para ouvir o que nós estamos a dizer. Não faz sentido nenhum que, porque, por causa do número de escolas que existe, esse investimento maior da educação não adir para a Zambese, não adir para a Nampula. isso tudo vai ficar cá. Porque é cá onde as escolas primárias que eram de redição estão a ser elevadas para o primeiro, segundo e terceiro andar. Não é na Zambese onde estão a ser construídas as escolas. Portanto, há províncias que estão a ser mais privilegiadas que as outras. Olha, o custo de estudante no sul do SAVE está, seja, sete vezes mais que o custo de estudante no centro e norte. você pode ir pegar os dados da educação, ver quanto é que a educação tem disponível o custo do rácio estudante na Zambese, o rácio de estudante em Gaza, o rácio de estudante em Manico, o rácio de estudante aqui no Maputo. Você vai ver que a diferença é de noite para dia. Está-se a falar agora de linhas férias. A linha férias que está para se fazer na Zambese não é para transportar pessoas, é para transportar carvão. e eles dizem isso claramente. Estão a falar agora de compra de carruagens. É para tranchar a população. É a população da Beira e da cidade de Maputo. Estão a falar de autocarros. Esses autocarros não é para a Zambese. A Zambese vai continuar a andar no táxi e bicicleta. E isso não pode contentar qualquer moçambicano de gema igual a Caifadinho ou igual a um Antônio Mochanga. Porque isso tem custos no futuro. É que os nossos netos dificilmente vão poder conviver com os netos de Malagueta que é natural da Zambese. Ou vamos criar um problema de pessoas daquelas zonas abandonarem aquelas zonas para virem estar em Maputo. Que é o que está acontecendo por exemplo em Gaza. Os naturais de Esqualacuala, Massangena, Esgubo não vivem lá. Estão todos cá no sul porque é onde há mínimas condições. E não é isso que nós pretendemos em nosso país. O que nós pretendemos é um equilíbrio regional. Como é que se pode conseguir um equilíbrio regional? Onde há maior pobreza tem que se investir mais. Sabe que o racio médico do Maputo e Zambésia é muito diferente? Nós temos aqui que são na cidade do Maputo e Matola que antigamente era a mesma cidade. Podemos até juntar a população de Maputo, Gaza e Nambane. usam o hospital central do Maputo o hospital provincial de Nambane o hospital provincial de Gaza o hospital provincial de Maputo José Macamo Xamanculo e Mavalane. Vais ver quantos hospitais de referência tem Zambésia. É um hospital só. O hospital de Kiliman. Porque o hospital de Mucuba e de Gurua tem o tamanho do hospital de Xenavá. Por isso não entra nas minhas contas. nós não podemos nos sentir contentes quando os zambesianos têm um posto de saúde. O que nós queremos é que a Zambésia tenha um hospital central porque merece. A Zambésia tenha um hospital regional na zona por exemplo de Alto Moloco ou Gurua que tenha um hospital de referência cá no sul se calhar em Murmbala ou qualquer sítio para evitar que as pessoas possam perder vida à procura de um hospital de referência. Não estamos a dizer que as pessoas vão parar de morrer. Não vão parar. Mas portanto não acha que sendo o primeiro plano sendo o primeiro programa esse dos cinco que vem os próximos não podem vir a produzir? A Fridima não começou a governar hoje desde 1935 começou a pegar o mesmo projeto de desenvolvimento que o Colônia tinha que estava a usar os zambesianos para produzirem borracha sisal chá e compra para as suas indústrias. E nós estamos a chamar atenção a essas brincadeiras. Os zambesianos também são pessoas. Nós estamos a dizer que tem que se esquecer a outra zona. Mas a zona que já tem o mínimo tem que deixar que as outras pessoas também tenham o mínimo. Mas um problema nós podemos dizer em relação às estradas. Há uma coisa que o doutor Runguani esqueceu de dizer que mais uma vez aparece no plano econômico social. A circular do Maputo ainda volta a aparecer. A ponte da Catemba volta a aparecer. aquela estrada ali, Júlia Senheira, para ligar a Esquelena. Se não levamos dois anos para reabilitar uma estrada de três quilômetros, quanto tempo vamos levar para fazer os 300 quilômetros do país? O que efetivamente estamos a fazer? E vai ver quanto dinheiro é que nós gastamos ali. só a circular do Maputo, mais aquela estrada do Costa do Sol e a ponte da Catemba. Quer dizer, é metade de mais uma estrada nacional a sair do Ruvuma que deveria estar a chegar no Rio Sabe. O que efetivamente estamos a fazer? O que pretendemos? Queremos que as pessoas abandonem as províncias para virem viver no Maputo, porque é onde há facilidade de vida. É isso que nós pretendemos. Então, nós estamos a chamar atenção ao governo da Fralim para olhar o que está a fazer. Porque isso é público. É só sair fora. Há de ver. Muito obrigado, deputado Moxanga. Pedia só que segurassem um bocado. Vamos observar o nosso primeiro intervalo. Voltamos já para a segunda parte deste programa. Bem-vindo à segunda parte do Banco das Parlamentares. Estamos a fazer análise daquilo que é a proposta do governo do Orçamento Geral do Estado e do Plano Econômico Social para 2015. Deputado Runguane, o deputado Moxanga falava aqui de uma espécie de discriminação positiva necessária em termos de distribuição orçamental, por forma que aquelas províncias que têm mais problemas tenham maior dotação orçamental e aquelas que as necessidades não são comparadas com as outras sejam discriminadas nesse aspecto. Queria ouvir a sua opinião sobre isto. Isso é uma imposição constitucional. A Constituição diz claramente como já citei no 128 número 1 e 2 que o PES tem que lutar para diminuir os desequilíbrios regionais e até diz mais entre o campo e a cidade também que é preciso reduzir estes desequilíbrios para haver um desenvolvimento harmonioso. Aliás, o próprio Estado Moçambicano define no número 11 a linha dele que o seu objetivo fundamental é também diminuir estas simetrias regionais porque como perceberá tem que haver um equilíbrio entre o campo e a cidade entre as províncias entre os cipos. O que nós estamos a tentar dizer é simplesmente isto que se calhar o PES o Orçamento Geral do Estado puder ter feito um esforço maior para visualizar também esta questão de diminuição dos desequilíbrios regionais. Como foi dito não é só entre uma província e outra mas é também entre o campo e a cidade. Isto acontece a vários níveis e o PES se calhar até o faz mas pelo menos não 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 vislumbra não mostra claramente para que qualquer leitor possa perceber que sim senhor há um esforço para se diminuir estes desequilíbrios regionais e mais há casos por exemplo vai ser construído 186 escolas primárias em Sofala e nenhuma do ensino secundário ou seja a pessoa pode pensar como ali o partido que suporta o governo perdeu as eleições então com punição não vai por nenhuma escola secundária aqui pode levar a esse tipo de interpretações é por isso que eu estou preocupado porque eu acredito seriamente que o nosso governo não está a se reger por questões digamos de ordem regional estribar não é um governo que busca amplitude até pela composição da própria Assembleia da República que a maior parte dos deputados são de Nampula e de Zambese não é e sendo eles que aprovam acima de qualquer bancada se nós olharmos a Constituição da Assembleia da República a maior parte de fato são do norte que é Nampula e Zambese que tem o maior grupo de deputados e esses deputados fizeram digamos teoricamente o manifesto eleitoral que depois informa este 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 portanto tiveram a ocasião disso mas precisamos tentar dizer que se calhar houve aqui uma distração e como o documento ainda está a ser discutido ainda é possível voltando para trás bom efetivamente 186 escolas primárias que vão ser abertas novas não é e nenhuma do ensino secundário parece que há um desequilíbrio ou seja o mesmo bolo o mesmo bolo que foi feito para construir 186 escolas se calhar puder ter sido feitas 180 escolas do ensino primário mas pelo menos 6 da escola secundária porque há uma coisa que foi dito até pouco tempo quando convidou-se a presidente atual da União Africana não sei Eduardo Mondián o que era disse olha a África está a apostar muito no ensino primário e este PES mostra isto pois estamos a falar de 6 milhões e 500 estudantes a ser matriculado mas que não está a apostar nos ensinos subsequentes e ela dizia que não há nenhum estado que se desenvolveu através do ensino primário o que estamos a dizer é simplesmente isto que se nós focalizarmos todas as nossas atenções no ensino primário então estamos alimentando isso que estamos a ver que a nossa população como de fato fez o ensino primário não tem qualificações profissionais não conseguiu avançar então está fugindo para a África do Sul então está fugindo para a Itália por quê? porque percebe que sabe ler e escrever não é? portanto isso permite a pessoa ser um bom empregado doméstico permite a pessoa ser um guarda mas não permite a pessoa ser um engenheiro não permite a pessoa ser um gestor de topo de campo o que nós estamos a tentar fazer portanto acho que é importante que se perceba que isto não é uma acusação de racismo não é inéditibarismo é uma tentativa de dizer olha o PES uma vez caiu nas nossas mesas nós estamos a ver que não há um equilíbrio estamos a seguir aquilo que são as metas da ONU quer dizer de outros países que às vezes até impõem para a África com agendas escondidas não é? deixará os africanos fazer o ensino primário para quando vieram para cá pelo menos sabem contar escrever e vão nos servir melhor e nós temos agora somos independentes estamos 40 anos depois da independência o colega dizia que falava-se de 30 anos para o país se recompor já vamos aos 40 portanto parece que já estamos em altura de começarmos também a pensar como é que podemos ter um orçamento equilibrado em que pensa no ensino primário mas também pensa no ensino secundário e pensa também na universidade podemos olhar perceber que olha não há de haver nenhum desenvolvimento porque as pessoas não têm saúde e todos estamos de acordo quando estamos a dizer que é um cêntimo por cidadão o que significa? significa que se esse dinheiro fosse dado diretamente às pessoas era preciso 100 pessoas em INSS se associar para conseguir levar uma pessoa a ir ao hospital porque o hospital paga somente caro deixa eu aqui ouvir o deputado Caifadinho fala-se aqui muito da questão da ausência de equilíbrio quer em termos de setores mas sobretudo em termos da distribuição deste orçamento por províncias queria ouvir a sua opinião esta é uma situação que faz algum sentido levantar ou nem por isso bom eu não chamaria aqui falta de equilíbrio porque como eu disse desde o princípio deste debate este é o primeiro PES plano econômico e social e vem outro que também vai fazer a sua distribuição mas eu não quero concordar aqui com alguma filosofia que se traz no sentido de tentar fazer perceber que eu não estou a ver aquilo que é o real eu gostaria que discutíssemos aquilo que é o real todos nós temos certeza e fé que este país para fazer a universidade tinha que sair de Kilimane para vir a Maputo só existia uma e única universidade um EM todos nós sabemos disso quando se proclamou independência doutor Runguane é professor sabe disso ficou-se muito tempo quer dizer depois da proclamação da independência só existia uma universidade ou ia para Beira para o nível médio ou vinha para Maputo para fazer a licenciatura e o mesmo acontecia para a universidade pedagógica só tínhamos no Maputo o que eu estou a querer fazer perceber é que a dinâmica do desenvolvimento do país é acompanhada pela dinâmica dos planos econômicos e sociais ontem não tínhamos universidades nos distritos hoje quem vai para o Guru há de encontrar uma escola que dá um nível superior há de encontrar no Mucuba há de encontrar em Kilimane o ideal seria termos em todos os distritos mas é preciso acompanhar a dinâmica do país real portanto vamos chegar lá sim do país real porque se ontem tínhamos eu tinha que partir de Pebane para vir estudar para fazer o nível superior em Maputo e hoje faço em Kilimane a redução da quilometragem quer dizer eu tinha que fazer mil e seiscentos quilômetros para vir fazer mas pronto deixando dessa espera a questão de fundo não é universidade eu queria dizer é aqui onde você fala o colonialismo deixou os ambesianos a fazer o ensino rudimental mas é preciso espera a Frilin desculpe a Frilin veio dar nos primeiros anos o ensino primário completo vamos dar os ambesianos o ensino secundário sabe o que vai acontecer essas faculdades todas que ele está a contar se nós formos para lá vamos apanhar o maior aluno de estudantes que estão lá nem são das ambesas porque os estudantes da Zambesa não tem um nível secundário este é que é o problema que nós temos que resolver vamos lá disser o deputado deputado Moxang eu queria lhe recordar que depois de a Frilin fazer a proclamação da independência este país parou dezesseis anos parou aonde? parou dezesseis anos numa guerra de desestabilidade não é verdade não é preciso é preciso é preciso trazer a minha escola e a província da Zambesa a província da Zambesa é onde eu venho não, a província da Zambesa aqui é o meu círculo eleitoral foi uma das províncias mais devastadas pela guerra devastada mais destruída pela guerra por quê? mais destruída pela guerra por quê? pela Renamo por quê? e esses da Renamo que hoje se identificam que estão querendo aqui falar em nome da Zambesa confesso que é uma tristeza sabe? porque é a província onde vocês mais destruíram quantas escolas secundárias já estão em nome da Zambesa não justifica vir e dizer escuro falar não faz isso escuro falar não podemos fazer uma ginástica municílica não, eu acho que vamos vamos fazer uma ginástica municílica se pudermos deixar eu falar vocês falarem será bom senhor Caifadi venha dizer ao programa quantos hospitais rurais de nível distrital a Renamo que é a Zambesa quantas escolas secundárias a Renamo que é a Zambesa é que nem se podia construir porque para sair de Climane para o distrito não se chegava o problema é que estão a trazer um debate tem como ouvir deixa eu concluir faz bem, o que nós estamos a discutir agora aqui já se eu falar o mundo de universidades a maior parte das universidades são de setor privado não é isso que nós queremos discutir aqui na província de Mocuto onde é residente onde há escolas primárias onde quando há tempo chuvoso pronto, voltemos não tem, não tem, não tem, não tem não tem sala portanto, senhor deputado voltemos para esta questão eu estou a dizer da mesma maneira que se constrói onde é que a gente uma multa que se constrói na Zambesa tem que se construir em trabalho peço deixamos o deputado Caifadi continuar sim, mas o que nós estamos a discutir aqui é o ensino secundário não é o ensino universário ele não pode ir a minha questão agora é de uma análise mais fria desse documento olhando para aquilo que foram os indicadores que o Plano Kinkanal trouxe consegue ver refletidos aqui neste porque se por exemplo dizíamos que vamos construir por hipótese 50 escolas era suposto que houvesse uma distribuição por cada ano bom, eu queria pedir ao moderador para que deixasse-me falar com mais tranquilidade e disse aos meus colegas que o mesmo que eu faça o silêncio seria bom para me ouvirem e depois podem questionar é assim eu disse que os planos acompanham a dinâmica a dinâmica dos planos anteriores neste momento os estudos feitos respondem trazem a expectativa de que é preciso massificar as escolas construir as escolas primárias por exemplo na província da Zambésia eu esteve na Marroi fiquei quase 30 dias no tempo de campanha eleitoral há sítios onde não tem escola primária eu vi escola secundária na Marroi e precisa-se de mais alunos para aquela escola secundária é preciso potenciar com que as escolas primárias levem crianças a chegar àquelas escolas secundárias que foram construídas que precisam de alunos neste momento a questão da escola primária a questão de educação a questão de formação da criança é extremamente importante nós estamos a massificar sim as escolas secundárias mas há um debate no país que diz que o nível superior que nós estamos a ter precisa de mais qualidade temos que partir do primário para qualificar fazer chegar e quando chega ao nível superior saber ser saber estar e saber fazer é isso que eu estou aqui a propor-me que o plano econômico e social desenhado para este ano está alinhado com aquilo que são as expectativas e aquilo que o governo tem que fazer neste momento é verdade que o ideal seria fazermos mil hospitais duas mil escolas secundárias mas não é o real porque neste momento a orçamentação e o equilíbrio que se exige é este que o governo se propõe e o comum e o normal seria a oposição aprovar estes documentos conosco e ver estes já serem construídos propor que no próximo ano se construam nos sítios onde eles propõem é preciso estar muito sérios sérios com aquilo que é a execução de um programa num país porque nós não podemos dizer que vamos construir 100 hospitais em Zambese 100 em Gaza 100 não sei o que onde é que vem o dinheiro para construir esses hospitais isto é uma planificação quem planifica tem que saber como é que vai fazer as coisas neste momento foi planificado desta forma é preciso ver eu sou de Zambese e gosto da minha província eu confesso que no tempo que estudei foi difícil para fazer o nível secundário tive que sair de Pebane e de barco passar de barco para chegar até Climane e para fazer o nível secundário naquela fase não era fácil hoje os meus irmãos em Pebane na sede conseguem fazer o nível secundário se o plano econômico e social do próximo ano proporça fazer uma escola secundária no posto administrativo de Naburi vou ficar feliz assim como a energia tínhamos muitos distritos sem energia na Zambese hoje temos todas as sedes distritais com energia se nós fazermos chegar a energia aos postos administrativos no próximo plano econômico o outro plano fazer as localidades o país paulatinamente vai crescendo é isto que eu estou a trazer aqui como desafio que podíamos todos assumir e aprovar aquilo que o governo se propõe e as propostas que vêm aqui eu tenho fé que todas as propostas que os seus deputados estão a dar aqui aquelas que eles acham que são boas vão ser acolhidas porque há um plano econômico que vem o próximo muito obrigado acho que ficou essencial da sua ideia queria que virássemos a questão agora para um dos grandes problemas que o país tem que é a produção de comida para a população se alimentar olhando para este plano e olhando para este orçamento deste ano alguma coisa que nos dê alguma indicação de que alguma coisa vai acontecer no sentido de minorar o atual estágio da produção do país quer a nível produção interna e também para exportar se for o caso bom eu penso que nós temos situações aqui que é preciso reservar nós apoiamos a construção das escolas primárias mas queremos que seja equilibrado com as escolas secundárias para não criarmos o problema que nós estamos a ter hoje do emprego cria-se 100 mil postos de emprego por ano estão a nascer 300 mil pessoas que precisam de emprego à medida que nós vamos passando de ano para ano ficamos com um fardo de 600 mil pessoas então é preciso equilibrar isso para que a maior parte das pessoas não fiquem apenas com o ensino secundário eu sinto-me envergonhado de estar a falar de um país onde em alguns sítios o ensino secundário está nas localidades e há províncias onde o ensino secundário ainda não chegou a ser do distrito não só o que determina não é ser do distrito é a população residente nesse sítio no meu bairro na Matola Rio é uma escola secundária porque há muita gente lá é a mesma coisa que eu quero para a Zambés se é Murrumbala se é ONU desde que haja população eu vejo que a população existe lá agora o presidente manda lá fazer campanha não seria vergonha haver uma universidade lá haver três, quatro escolas secundárias porque a população que anda lá justifica isso não é chegar num distrito tipo Milange que tem população quase igual a da cidade da Matola apanhar lá uma escola secundária dizer que o país está a desenvolver porque quando o Coluna saiu não tinha escola secundária agora em relação a comida este é um desafio muito grande nós estamos a ver muitas teorias há muitos programas ligados à agricultura mas o que nós estamos a sentir é que a maior parte do dinheiro que vamos ter da agricultura acaba no reforço institucional compra de viaturas de luxo seminários de capacitação de mesmos direitores nacionais o que não traz comida para o povo nós temos um problema sério no país é preciso perceber que é o nosso extensionista rural o nosso extensionista é um menino que faz décima classe ou décima segunda classe não percebe nada da agricultura porque não tem emprego apercebe-se que há um curso de seis meses para ser extensionista rural e ele vai para lá é extensionista não tem condições de ajudar o povo a assimilar nenhuma tecnologia a esse este que é o grande problema está-se a falar agora de vinda de muitos tratores aliás já vieram muitos tratores que tinham inundado a cidade de Tete esses tratores hoje nem 10 ficaram em Tete alguns estão em a casa do meu distrito outros estão no meu posto administrativo a cargar em troncos então não é isso o que resolve o problema são meios materiais tecnológicos e qualidade de semente e no plano econômico social quando nós olhamos apanhamos a componente dos meios materiais mas não apanhamos a componente do recurso humano é preciso ver quantas escolas agrárias nós temos aí no país no passado há uma zona chamada Maniquinique quando você vai a Chibuto ali era uma escola de formação de pessoas de ensino primário em agronomia Eduardo Mondani saiu de Machacasa para Mucumbi para ele fazer ensino primário e aprender a fazer agricultura portanto nós precisamos de voltar a essas práticas não é deixar o estudante depois de fazer o nível médio é quando nós vamos levar ele para a agronomia porque já não tem relação nenhuma isso com a agronomia tem relação com as oportunidades facilmente ele vai desaparecer da agronomia mas se nós pegarmos de uma criança que começa desde o ensino primário a ter noções da agricultura vai para o ensino secundário a fazer agricultura vai para o ensino médio a fazer agricultura tudo está facilitado para ele esta criança vai continuar na agricultura vai continuar na veterinária e vai nos ajudar a resolver o problema nós temos um exemplo concreto pode ir à Suazilândia pegar a Suazilândia para saber quantos estacionistas jurais tem e onde é que foram formados vai ver só pela formação tem uma formação específica tem um nível médio são três vezes ou quatro vezes mais que todos os estacionistas jurais que a República de Moçambique tem e Suazilândia não tem três milhões de habitantes portanto não é possível nós produzirmos para o país e para a exportação enquanto as teorias nós temos continuam a ser as mesmas e a outra coisa é que todas as agências multinacionais estão a produzir aqui nenhuma quer produzir cereal a maior parte querem produzir cana de açúcar querem produzir soja querem produzir matérias-primas para as indústrias não estão a produzir aquilo que o povo deve comer eu senti-me envergonhado quando fui ali a Xenavar porque vi zonas de Maguti que eu conhecia como zonas de produção para pessoas que hoje estão a produzir cana de açúcar o povo não precisa de comer açúcar só porque açúcar até cria diabetes o povo precisa de mais arroz precisa de mais milho precisa de mais feijão precisa de outras coisas mais importantes que eu penso podem nos ajudar a resolver o problema básico que é o problema de alimentação a fome não veio terminar com o discurso político chegar no começo e dizer abaixa a fome viva a produção isso não resolve o nosso problema deputado Rungano como é que interpreta esse instrumento olhando para esse desafio da produção de comida primeiro queria dizer ao seu deputado aqui na Fidina o que não estamos a discutir não é necessariamente a história de Moçambique se houve guerra estamos a olhar para o que está escrito por menos a minha perspectiva é se estou a olhar aquilo que está escrito agora se há uma informação suplementar que o outro deputado recebeu de que não este ano não vamos construir nenhuma escola secundária em Sofalo porque vamos construir no próximo ano mas entretanto vamos construir quatro em Gaza este ano já não no próximo se existe esta informação suplementar eu não a tenho mas daquilo que eu a tenho vejo que não em Gaza temos o equilíbrio vai se construir oito escolas primárias e quatro escolas secundárias os que passam daqui vão para aqui mas em Sofalo estou a ver 186 escolas e não vejo nenhuma escola secundária este ano já agora voltando a questão da comida penso que houve um crescimento estamos em 9% a SADEC obriga que no mínimo deve haver 10% do orçamento de cada país para o setor da agricultura este peixe não conseguiu atingir este desidrato por que? não sei mas se olhar depois da distribuição já deste dinheiro há de perceber que uma pequena fatia é que vai realmente a questão da produção o resto do orçamento se perde digamos na própria gestão do funcionamento é só ver quanto é que a agricultura tem de funcionamento e depois ver quanto é que tem de orçamento e ali realmente isto dispensa qualquer palavra ou análise vê-se que é um desequilíbrio porque se tem metade desse 9% para o funcionamento isso é uma pequena porcentagem é fácil de adivinhar que não vamos longe isso está lá escrito mas a questão da agricultura não é apenas a questão da agricultura é uma questão multissetorial ou seja por exemplo se você está a pôr 0,32 não é? 32 cêntimos na saúde na população significa que a população não terá a força suficiente nem a capacidade suficiente para poder produzir a tal comida portanto para haver produção tem que haver um equilíbrio digamos entre vários aspectos estamos a falar por exemplo do equilíbrio em termos de transporte estamos a falar do equilíbrio em termos de energia se olhar para o PES praticamente todos os projetos sérios em termos da diversificação da energia estão numa região e onde deve-se praticar a agricultura é uma outra região significa que não terás aquelas condições necessárias para desenvolver uma agricultura efetivamente séria outro aspecto por exemplo tem a ver com a questão da descentralização e da proximidade do serviço ao cidadão porque estes equilíbrios todos que estamos aqui a referir acontecem porque muitas vezes a pessoa que está a decidir está na capital por razões óbvias a pessoa preocupa-se daquilo que vê e ouve todos os dias e se eu estou sentado aqui em Maputo os meus problemas vão estar relacionados com a cidade na qual eu vivo e não nas outras cidades é por isso que a nossa bancada do movimento democrático de Moçambique com o ensinamento do nosso presidente Deves engenheiro Deves Simango é da opinião que uma das formas de minorar este desequilíbrio seria o cumprimento daquilo que já foi decidido como decreto de 2006 que diz que é preciso transferir as competências na saúde e na educação para as autarquias por exemplo e isso já foi feito em Maputo a saúde já foi transferido para o município mas isso não está a acontecer na BEIR isso não está a acontecer em Quilomano a gente pergunta mas por que está a acontecer isso porque se houvesse essa transferência que já foi que já foi foi aprovada mas efetivamente neste PEJ não acontece e não há uma explicação a não ser que o deputado tenha uma informação suplementar vamos ouvir o deputado sobre este aspecto da produção de comida produção de alimento o deputado do Rungano foi lançando provocação no sentido de que eu tenha uma informação suplementar qualquer um deputado sabe que não precisa de ter informação suplementar porque o plano econômico e social é materialização do programa aqui em Quenal e qualquer deputado sabe que este é o primeiro plano econômico e social e vai ter mais quatro e dentre estes quatro atividades serão propostas que vão ter que acontecer então eu suponho que se neste plano econômico e social não veio e o deputado Rungano esteja a dar uma contribuição útil para o povo a Frelimo vai acomodar esta preocupação e vai aparecer no próximo plano econômico e social é nesse sentido que estou a dizer porque nós a Frelimo em termos da agricultura a questão da agricultura é uma questão que a Frelimo olha com muita seriedade muita seriedade e preocupação porque nós achamos que é por isso que trazemos mesmo a nossa constituição da república já diz que a agricultura é a base para o desenvolvimento do país e esta é a grande preocupação que se tem mesmo no compromisso do presidente da república nas campanhas eleitorais a agricultura é aquilo que ele sempre levou como preocupação para ouvir como é que encontramos fórmulas e modos da agricultura no país crescer e há várias outros dizem que temos que mecanizar a agricultura outros têm que dizer mas agricultura é preocupação para a Frelimo a maneira como está expressada aqui neste eu sinto que sim a maneira como está expressada é uma maneira que eu sempre disse que isto é uma questão dinâmica hoje por exemplo quem vai para deputado Mochanga falava de Zambiaz ele conhece muito bem quem vai para Milagre falou de Milagre há de ver que o milho que Malawi vende para fora de Malawi compra no Milagre é produzido no Milagre quem conhece Milagre já sabe que a produção do milho que entra para para o Malawi e o Malawi até vende para outros países compra no Milagre quer dizer está-se a produzir o milho no Milagre e nós achamos como Frelimo que há necessidade de se aprovar esse plano econômico social e potenciar-se indústrias para a produção por exemplo do marreio ali no Milagre porque nós temos milho há necessidade sim de cada vez mais crescer crescer a agricultura no país nós encontramos temos hoje por exemplo quando vamos aqui a Matola apanhamos a Bananelândia vamos a Nampula encontramos quem vai para Catandica encontra o Baby Cone que é exportado há necessidade de fazer com que a agricultura seja mecanizada e tenha recursos e estes recursos passam por aprovar um plano econômico e social e seu orçamento e orientar o governo no sentido de cada vez mais melhorar a questão da agricultura para que este país cresça de facto eu acho que está em sintonia e como nós sentimos este é o primeiro plano econômico e social e todos os outros vamos sempre questionar e vamos fazer com que a agricultura seja de facto e tome o seu lugar no país estamos mesmo a caminhar para o fim desta edição mas antes de terminar queria dar dois minutos a cada um dos panelistas que é para olharmos para aquilo que é a situação que está a marcar a atualidade quer aqui em Moçambique e um pouco por toda a região australia de África mas a abordagem seria olharmos para aquilo que foi a reação do governo moçambicano contra esta onda de xenofobia que está a acontecer contra parte também contra os nossos irmãos na África do Sul foi a resposta adequada ou podia ter sido feito mais eu senti-me decepcionado e envergonhado com a atitude do nosso governo em relação à xenofobia a situação de xenofobia não é situação para mandar um vice-ministro é uma situação que no mínimo deveria ter levado o ministro de negócios estrangeiros a ir à Fugatsu ou o primeiro-ministro se é que o presidente não queria ir para lá portanto o fato de mandar um desconhecido vice-ministro num país onde o vice-ministro nem é membro do governo nós por exemplo sexta-feira solicitamos que o governo dissesse alguma coisa se aquele vice-ministro fosse membro do governo teria sido ele a dizer-nos alguma coisa não conseguiu dizer absolutamente nada porque ele não é nada engatilho é brincadeira isso eu penso que nós temos que estar atentos esta visita que o senhor Nunes está a fazer aqui em Maputo Gaza não tem relevância nenhuma porque nós temos mais de 3 milhões de moçambicanos cuja sua maioria são de Nhambane Gaza e Maputo portanto era preferível que ele não tivesse feito presidência aberta nenhuma estivesse na África do Sul a gerir aqueles campos de concentração mesmo que ele fosse humilhado por Zuma acho que isso era a melhor coisa que ele deveria ter feito lamentavelmente as vidas humanas aqui desde que não sejam de filhos dirigentes não são valorizadas razão pela qual vivemos aqui mas há outra coisa também o próprio pronunciamento da Assembleia da República foi muito tardio nós já devemos ter feito o que fizemos ontem já há dias porque nós temos deputados do Parlamento Pan-Africano temos deputados do Fórum da SADEC e nós não vimos nada da União Africana em relação a este assunto se calhar porque a mãe de quem andou a citar a violência deve ser aquela senhora Endamini Zuma ou se calhar porque é enteado e não podia complicar o pensamento do seu filho isto cria-me frustração terrível porque os sul-africanos desculpa é que eu tenho uma história de como é que os sul-africanos chegam aqui é que estamos mesmo a estourar o nosso tempo para dizer que a relação entre os moçambicanos e os sul-africanos é secular começa antes do Muzile Mauéu nascer quando o Manu Kus o fundador do Império de Gaza foi expulso quando o Lube Angula o fundador do Império Ndebelo no Zimbábue foi expulso esses povos tem uma relação muito antiga que não permite que alguém indique o moçambicano como sendo qualquer coisa que não seja sul-africano portanto este é um crime contra a humanidade que os sul-africanos praticaram e não podemos admitir um silêncio total e absoluto de uma pessoa como é Jacob Zuma muito obrigado deputado Romano em breves palavras em breves palavras eu vou para isso porque se eu queria uma pequena ratificação se me permite é que esta coisa de avaliar a agricultura outros setores por ver ver uma machamba que é para já está bom isso agora a Machel fez em 75 ao olhar para uma empresa achar que esta empresa vai ser nacionalizada quando tinha dívida vamos olhar para os documentos isso é o que eles chamaram agora sobre esta questão eu confesso que transcendendo se calhar até o governo não é mas olhando para a sociedade moçambicana no seu todo que para além daquilo que já foi dito há coisas concretas já sei que para mim que a Universidade de São Tomás vai fazer isso na quarta-feira passa a publicidade que é estão a ser expulsos moçambicanos mas quer que tenham uma casa esta casa não foi destruída então pode se calhar com acompanhamento com apoio do governo voltar para ele reivindicar a sua casa este moçambicano estava a trabalhar por exemplo há 30 anos só lhe faltavam 5 anos para ter a sua reforma se calhar com um acompanhamento pode-se voltar para lá para defender os direitos deste moçambicano em concreto se calhar é alguém que tivesse desembaraçado de uma esposa para não ir ao tribunal manda-lhe embora pode-se voltar para lá requerer a garantia dos seus bens patrimoniais mas só para terminar uma pessoa que perdeu tudo penso que é muito mais violento quando você o recebe em vez de sair numa paragem em Gaza ou numa paragem em Embarca rapaz sim senhor o governo te garantiu a sua saúde já chegaste a sua casa não é acompanhamento psicológico temos ideia de alguém que escapou de uma faca o que é que lhe vai na ala de alguém que perdeu todo o patrimônio não é acompanhamento psicológico parece que há essas coisas que ainda podem ser feitas em prol efetivamente dos nossos irmãos deputado Cafadino em brevíssimas palavras como é que olha para aquilo que foi a resposta do governo a esta situação a questão da xenofobia na África é uma questão extremamente preocupante preocupante pela forma como atuaram os sul-africanos contra os nossos irmãos moçambicanos e eu sinto que há preocupação por parte do governo e neste tipo de casos é preciso sermos um pouco cautelosos e se calhar seguir as palavras que dizia que o deputado ronguan é preciso que o governo continue a fazer acompanhamento as pessoas têm que ser ressarcidas o governo sul-africano tem que se responsabilizar pelas coisas que aconteceram e eu acho que por parte do nosso governo todos nós mesmo a sociedade moçambicana toda fomos apanhados em contrapartida foi uma situação que ninguém esperava que acontecesse e ninguém gostaria que acontecesse mesmo dentro da África do Sul há cidadãos sul-africanos que também estão a repudiar e contra aquele tipo de atitudes então eu acho que para fazer análise desta situação é extremamente complexa mas é repugnante e deve ser repudiada aquele tipo de atitudes e é preciso continuarmos a encorajar o governo no sentido de continuar a fazer acompanhamento daquela população toda daqueles milhares de moçambicanos que estão na África do Sul neste momento para que este assunto de uma vez para sempre não continuem mais e para aqueles que estão a vir para Moçambique tenham o apoio psicológico tenham o apoio necessário no sentido de continuarem com a sua vida normal muito obrigado deputado Caifadini deputado Romano e deputado Muxanga pela vossa presença espero contar convosco nos próximos programas e foi assim que fizemos mais uma edição de bancadas parlamentares assim que serve desse lado a nos acompanhar muito obrigado continuem ligados à nossa antena Música 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 Música